Olá, seja muito bem-vindo ao Igreja Nasce em Destaque. Aqui você fica bem informado sobre tudo o que acontece na sua igreja. Há algumas semanas temos conversado sobre o Projeto Ame Mais. Confira o recado que os líderes prepararam para vocês. Olá, querida igreja! Tudo bem com vocês? Olha eu aqui novamente, vim relembrar você o Projeto Ame Mais. E agora nós estamos na segunda fase. E estamos com uma equipe especial que veio aqui nos apoiar nessa corrente de solidariedade. Então confere aí que eles têm uma mensagem importante para você. O Colégio Nasce estará participando do Ame Mais em 2021. De que forma? Juntando o Ame Mais com algo que os alunos gostam bastante, os jogos da amizade. Os alunos estarão arrecadando recursos financeiros para ajudar no projeto da Igreja Nasce. Agora que você já sabe como funciona o Projeto Ame Mais, aqui da Educação Básica, em parceria com a Igreja Unaspe, eu quero te convidar, você especialmente que é pai dos nossos alunos, aqui da Educação Básica, a conversar com seus filhos. E você vai dizer para eles a importância de amar de verdade, inclusive com os recursos que Deus proveu à sua família. Lembrando que esse projeto, ele é inaugural e é uma extensão depois do mutirão de Natal. Então participe com seus recursos, que Deus abençoe você e a sua família. Todo verdadeiro discípulo nasce no Reino de Deus como um missionário. Essa frase foi escrita por Ellen White e nos lembra o chamado que recebemos. Por isso que a Escola de Missões está com as inscrições abertas. Se você quer ser um missionário, se prepare. As inscrições vão até o dia 19 de setembro. Preencha as informações em igrejonaspe.org barra missão. No final do curso você recebe um lindo certificado e, claro, terá mais conhecimento para ir onde quer que Deus te envie. Os cultos presenciais estão acontecendo em dois momentos. Recebemos a comunidade às 8h30 da manhã e agora com uma mudança. Você não precisa mais emitir seu ingresso. Venha com toda a sua família adorar a Deus aqui no templo. Alunos internos participam no segundo culto às 10h45. Lembrando que os protocolos de segurança continuam. A live deste sábado será sobre o Quebrando o Silêncio, um projeto educativo da nossa igreja de prevenção contra o abuso e a violência doméstica. Anualmente discutimos essa temática entendendo que é importante ensinar as nossas famílias cuidar e proteger. A live será às 16h com convidados especiais e a transmissão será pelo canal do YouTube da igreja. A série dos domingos, João e os Sete Sinais, continua. A mensagem será conduzida pelo pastor Hernani Júnior sobre o segundo sinal. Acompanhe no YouTube da nossa igreja, louve junto e aprenda. A transmissão será às 19h30. Quarta-feira temos cultos de poder e muito estudo. Seguimos agora com o capítulo 7 de Caminho a Cristo. Os pastores da igreja estarão dividindo a mensagem às 19h30. Vamos participar juntos, orar, contar e compartilhar as bênçãos. Toda semana você encontra conteúdos enriquecedores produzidos pela nossa igreja para que você desfrute com sua família. Acompanhe o estudo completo da lição da Escola Sabatina com o pastor Júlio Ribeiro. Este trimestre, sobre o descanso em Cristo. Os registros dos nossos cultos estão no Flickr, Igreja Unaspe EC. Você pode baixar ou favoritar as suas fotos preferidas. Essas foram as informações deste final de semana. Até o próximo Igreja Unaspe em Destaque.